Olá aí pessoal, ardropeiro, bounty hunter, você que quer uma renda extra, você que tá aí na luta desse Brasil aí, que tá trabalhando que nem um doido, que fica vendo os políticos metendo a mão no seu dinheiro, que ganha e não sobra, que sobrevive. Aqui nesse canal é uma alternativa pra você tá ganhando criptomoedas de graça. Não gaste nem um real aqui, não gaste, eu não peço pra vocês mandarem dinheiro pra nada, tá certo? Se inscreva nele aqui ó, vai na inscrição, se inscreva nele, isso aqui é um canal para renda extra, você vai ganhar criptomoedas e vai poder trocá-las no futuro por Bitcoin, por Ethereum e por dólar, isso mesmo, já dá pra trocar por dólar digital e o que é mais seguro do que o real? O dólar. Podemos ver que a Venezuela segue esse caminho. Lá os comerciantes aceitam muito a moeda Dash, o pessoal lá não quer Bolívar. E a Argentina está indo atrás e nós seremos o próximo da fila. Fica vendo meu amigo, a coisa tá ficando preta, a coisa vai ficar mais preta ainda. Então vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar criptomoedas lá de fora. Tá certo? Você trabalha, trabalha que nem um doido, 12 horas. Faz turno de 12, 12? Mas uma hora você descansa, tá certo? Então sente no computador e aprenda a fazer os airdrops. É fácil, muito fácil, tá certo? A Maze é um airdrop desses que eu tô colocando pra vocês. Na descrição tem um link pra você colocar. Mas eu fiz uma lista também linda, maravilhosa, uma lista no Excel e ela vai estar aqui no número 72. É só você clicar no link e fazer o passo passo a passo. Tem dúvida? Veja meus vídeos. Eu tenho N vídeos, tenho milhares de vídeos, quase 700 vídeos. Então pessoal, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer passo a passo com vocês pra vocês não terem dúvidas e conseguirem tá ganhando essas criptomoedas. Quando vai pagar? Não sei. Geralmente funciona assim. Uma ICO é feita por uma startup. Essa startup, ela tem um mínimo pra arrecadar, que chama softcap. Quando ela arrecada esse softcap, que é de vários investidores, ela coloca no white paper dela quando ela vai não se pagar, tá bom? Geralmente é 30 dias depois do final da ICO, se ela conseguiu alcançar o softcap. Então, vamos rezar pra todos alcançarem. Pra esse mercado crescer, que tá muito pequenininho o mercado de criptomoedas, muito pequenininho. Ele precisa crescer. Ele é de um mercado de 300 bilhões de dólares. É muito pouco, muito pouco, tá bom? Ele pode chegar a 30 trilhões. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, mais airdrop. Então, o que a gente tem que fazer? Ler as regras aqui, tá certo? A distribuição vai ser duas semanas depois de conseguir atingir a capacidade. O airdrop, ele é limitado a duas mil pessoas só. As regras, você tem que completar os passos abaixo, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os passos? colocar o seu e-mail, segui-los no Telegram. Então, vamos lá, clica aqui, ó, no Telegram. Telegram é uma mídia social como o WhatsApp. Aí você entra, beleza? Tô lá. E mais? Segui-los no Twitter. Clica aqui, abre o Twitter e siga eles, por favor, tá certo? Siga eles. Ahn... Tá. Curtir e seguir eles no Facebook. E seguir eles no Instagram. Vamos lá. Demora? Mas o Facebook, é... Tá foda. Demora? Ele empapuça tudo. É muita coisa. Ele quer saber muita coisa de mim, com certeza. Quer saber onde eu tô, quer saber o que eu faço. Mas eu odeio o Facebook. Já existem mídias sociais que te pagam tokens pra você ficar navegando, curtindo e passeando. É, pessoal. É o futuro. O pessoal... As redes sociais que não derem tokens para os seus usuários, não recompensaram em você. Tão ferrada. As empresas, por exemplo, a pizzaria que você tirou foto da pizza, não recompensaram você. Tá ferrada. A tendência é essa. Tudo você vai ganhar token. Então, vamos aproveitar e vamos navegar nessa tendência. Aqui, ó, você vai colocar o endereço do seu Ether, tá? My Ether Valet. Quando você cria uma Ether Valet, te dá a private key. Não coloque essa private key em lugar nenhum, Deus meu. Tá? Nem fique mexendo nela. Guarde ela. Eu tenho vídeos aqui ensinando e alertando vocês pra vocês não perderem seus tokens. Vamos lá. Participar. E... Pronto, mano. Maravilha. A confirmação... Tá, tá, tá. Um dia. Perfeito. Não tem referral nesse link. A distribuição vai ser duas semanas. Então, é isso daí. O link está aqui na descrição. O link está lá no nosso formulário. Tá certo? Não tem referral. Indique esse vídeo para os seus amigos. Como? Pega ele e compartilha no seu Facebook. Pega ele e compartilha no seu Twitter. No seu grupo do WhatsApp. Fala assim, ó, amigão, ó. Planta. Ó, não quer fazer o aniversário de 15 anos da sua filha? Sua filha tá com 10 hoje. Pode pensar nisso. Daqui 5 anos vai vir o aniversário de 15 anos dela. É um sonho dela. E aí? Você vai querer fazer como? Tá? A situação tá difícil. E aí? Aproveita. Ganha a criptomoeda daqui 5 anos. Se Deus quiser, você vai dar aquela mega festa pra ela. Vai dar a mega festa. Vai mandá-la pra Disney. Vai dar o que ela quiser. Vai realizar o sonho dela. Por quê? Porque você começou a plantar. Tá? A plantar a sementinha aqui. E tem que regar ela. E assistindo meus vídeos, você tá regando elas, porque eu alerto vocês. Toda hora que tem alguma coisa, eu aviso, eu converso, eu atendo, eu respondo todo mundo. Demoro, mas eu respondo. Agradeço de coração você ter assistido esse vídeo. Eu vivo disso. Essas propagandas que passam aí, elas me sustentam. Se puder clicar e assistir elas, agradeço. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.